Música 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 Vá! 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 Liga na língua pra mim e diz amorzinho Eu tô chegando aí Mas a gente brigou, se a galera apertou Então me chama que eu vou Pra brigar com o namorado E ver de conta no meu saco Que ninguém pede pra ninguém No que eu diga que ele não possa ver Ele não possa ver, que eu posso sonhar Quando sai da casa dele, vem aqui me visitar Quando sai na casa dele, venha aqui me visitar Quando sai na casa dele, venha aqui me visitar Ela ligou pra mim, me disse amorzinho, que eu tô chegando bem A gente ligou, a verdade afundou, só me chamou de amor É uma briga com o namorado, se der conta com o meu pastor Ele vai estrazer, que eu diga que ele não pode saber Ele não pode saber, ele nem pode sonhar Quando sai na casa dele, venha aqui me visitar Ele não pode sonhar, quando sai na casa dele, venha aqui me visitar Ele não pode sonhar, quando sai na casa dele Próximo dia Música 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 Música